Na manhã deste domingo, 7 de outubro, ocorre o pleito eleitoral nacional. A Estúdio TV acompanha desde as primeiras horas da manhã a movimentação da votação em Veranópolis e região. Em várias sessões eleitorais havia fila já nas primeiras horas. A reportagem da Rádio Estúdio conversou com o juiz Antônio Luiz Pereira da Rosa, juiz eleitoral da 88ª Zona Eleitoral, que abrange Veranópolis, Cotiporã, Vila Flores e Fagundes Varela. Doutor Antônio comenta como foram as primeiras horas, os problemas que se teve e como foi também um pouco da campanha eleitoral até este pleito de 2018. Por enquanto tudo tranquilo, sim, organizado. Nós tivemos uma situação, por isso que estamos aqui, inclusive, na sessão 74, mas já está resolvida, viabilizada, vai dar um pouquinho de atraso, mas também nada extraordinário. Mas que bom que o processo todo está funcionando, já notamos que muitos eleitores já estão comparecendo, a preferência pelo turno da manhã gera um pouquinho de fila, inevitável. Inclusive a gente sugere que tem muitos horários no entorno do meio-dia que praticamente se zera a fila e seria uma boa oportunidade para que o eleitor compareça. Mas afinal, a preferência do eleitor é sempre de manhã, por isso que nós temos algumas filas, sim. Mas no restante, tudo normal, reiteramos aqui que o eleitor compareça às urnas, exerça o seu direito pelo voto, que se manifeste de forma consciente, tenha sabedoria para fazer a sua escolha e decidir os candidatos de sua opção. Falando um pouquinho do... Enquanto a campanha eleitoral decorreu em Veranópolis, enfim, no cartório, na 88ª região, tivemos algum problema nessa eleição, tivemos algumas pequenas denúncias que acabaram aparecendo, né, de santinhos, enfim, né, doutor? Em termos de propaganda eleitoral, eu acho que é uma realidade já perceptível pela grande maioria, a propaganda na internet praticamente esvaziou, né, ou minimizou os outros métodos de propaganda tradicionais. Então, aqui nós tivemos poucos casos, foram duas ou três representações que envolveram distribuição de panfletos, sim, em Cotiporã, Fagundes e Varela, inclusive encerrou busca e apreensão desse material. Mas no geral, assim, não tivemos nada que mereça grande destaque, assim, em termos de propaganda irregular, né, não tivemos muita situação. Hoje de manhã aconteceu algo também irregular, que é a distribuição, espalhamento de santinhos em algumas sessões, aqui em Veranópolis, principalmente nas regiões centrais. Os mesários, na grande maioria, já detectaram isso, nos avisaram, eles foram recolhidos até antes das oito horas. Se fez o levantamento fotográfico, provavelmente isso aí possa ensejar a responsabilização, porque é algo proibido, né, espalhar santinhos ou panfletos em sessão eleitoral. Mas, digamos assim, o panorama geral foi bastante tranquilo em termos de propaganda, e repito aqui, né, os métodos tradicionais nós não temos, principalmente nas cidades de médio, menor porte, não se vê mais aquela propaganda de apelo visual, né, mas sim a predominância de atuação pela internet. Apesar de ser uma eleição nacional, eu acredito que ela seja até um pouco mais tranquila do que uma eleição municipal para vocês aqui, para quem faz o trabalho local. E quem é acostumado a trabalhar nas duas eleições, essa eleição dita geral é bem mais tranquila, não tem dúvida nenhuma. E isso se explica, obviamente, porque a eleição municipal, o eleitor está muito mais perto do seu candidato, muito mais perto do eleito, né, o prefeito e vereadores, enquanto que nessa geral nós temos um certo distanciamento, consequentemente os ânimos, né, são um pouco mais calmos, né, em que pese essa polarização que tenhamos também no debate, né, principalmente para o Presidente da República. Mas aqui em Veranópolis e região, com certeza, prevaleceu a paz, assim, e a discussão de ideias, né. Doutor, muito obrigado por atender. As urnas ficam abertas até 17 horas. Existe uma previsão de em quanto tempo Veranópolis e região já podem ter uma ideia de como foi a votação por aqui? Veja bem, a nossa projeção não é diferente da projeção de 2016, onde por volta das 18h30, 18h45 nós já tínhamos uma quase totalização aqui da cidade e região. Então nós mantemos, né, claro que por serem praticamente seis eleições, porque são seis escolhas que o eleitor tem que fazer, a gente tem também uma percepção que pode haver algum tipo de atraso, né, ou seja, se chegar às 5h da tarde ainda a gente ter eleitores em fila para votar, e isso pode atrasar a apuração. Mas acreditamos que vamos conseguir essa apuração parcial aqui por volta das 19h, né. É evidente que por ser uma eleição a nível estadual e nacional, nós só teríamos a apuração parcial, né, de Veranópolis, Fagões Varela, Contiporã e Vila Flores. Mas isso pode ser acompanhado, inclusive, por qualquer cidadão via site do Tribunal Superior Eleitoral. Apuração parcial. Na verdade, quando a urna chega no cartório, ela já entra no sistema, é isso? Exatamente. A transmissão, ela vai se dando, né, a partir do momento que chegam as mídias de resultado, e esse resultado de cada sessão já é contabilizado no sistema e pode ser acompanhado em tempo real por qualquer pessoa via site do Tribunal Superior Eleitoral. Fazer uma pergunta que muitos eleitores fazem, e como o doutor está próximo deste sistema, existe uma preocupação com a segurança da urna eletrônica. O que a gente pode falar dessa segurança? Sinceramente, eu acho que é um tema que nem deveria ser mais tratado. Bem da verdade, com todo respeito. Nós, que estamos mais próximos do processo, e recebemos, inclusive, treinamentos com o pessoal de TI, Tecnologia e Informação do Tribunal Superior Eleitoral, temos total confiança na urna. O sistema funciona assim há nada menos que 22 anos no Brasil, e nós não tivemos nunca nenhuma contestação, nenhuma impugnação de fraude na contabilização dos votos. É importante que se diga a transmissão desses resultados que tu acabaste de falar. Ela não se dá por rede da internet, ou seja, ninguém pode interferir nessa rede, porque é um sistema interno criado pelo próprio TSE. E, ademais, todas as urnas, o sistema de votação, o software, ele é auditado, ele é aberto a uma audiência pública em Brasília, participação de partidos políticos, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, da Polícia Federal, peritos são convidados a participar. Então, nós temos total confiança no sistema, que, inclusive, funciona em outros países. Engraçado, às vezes, esse comentário, por exemplo, o Canadá, que é um país de ponta, desenvolvido, ele tem votação eletrônica. Alguns estados americanos, os Estados Unidos, também já tem. Então, é algo que, sinceramente, não merece nenhum destaque da nossa parte, pelo menos. Mas é importante outra pergunta, porque é costume, né? Volte e meia esse assunto retoma a discussão. Mas, eleitor, fique tranquilo. A votação é segura, é confiável. A Justiça Eleitoral atesta isso. A reportagem da Rádio Estúdio conversou com o promotor de Veranópolis, Lúcio Flávio Mioto, que também acompanha a eleição e fala um pouco sobre as primeiras horas deste pleito de 2018. Na verdade, o trabalho do Ministério Público no processo eleitoral, ele é um processo de fiscalização. Então, regularizar, para ver a regularidade do processo como um todo e não diferente no dia de hoje. Nós tivemos alguns pequenos problemas na manhã de hoje, no início dos trabalhos. Pessoas largaram propagandas de candidatos na frente de algumas sessões. Foi feita a verificação, a limpeza. Inclusive, aqui na frente da escola também tinha alguma coisa. Foi feita a limpeza. Para que não tenha nenhuma tendência a dirigir votos a candidato, que o eleitor indeciso acabe fazendo justamente para uma situação de descumprimento da norma. Mas, fora isso, e um percalço ou outro, a eleição está correndo de uma forma bem tranquila. Nós não tivemos maiores incidentes durante todo o processo eleitoral e não era de se esperar que tivéssemos alguma coisa hoje também. Até a nova modalidade, a nova forma que o processo eleitoral está sendo conduzido com uma restrição muito grande de dinheiro na campanha, isso acaba evitando e impedindo aquela poluição visual que nós tínhamos nos outros, aquela enxurrada de panfletos nos últimos dias jogados na rua, que, acredito eu, ele acaba fazendo um processo inverso, não convencendo, mas afugentando qualquer eleitor que tenha bom senso e que entenda do que está acontecendo. Mas, fora isso, eu acredito que os maiores problemas que a gente poderia ter, eles ocorrem no começo do processo, que é aquela dúvida, é a urna que não funciona, é o eleitor que não chega, o mesário que chega atrasado, aquela pressa de votar. Então, acabam criando um pouquinho de tumulto e um pouquinho de tensão. Mas, fora isso, eu acredito que, assim, a partir de agora em diante, o fluxo vai se normalizando, as filas tendem a ser menores, embora vá ter movimento durante todo o dia, porque é uma eleição com seis votações. Então, acaba isso gerando um maior tempo necessário para a votação. E, como aqui onde nós estamos, as urnas são grandes, com média de 350, 360 eleitores cada uma, vai levar o dia todo para que nós consigamos fazer a votação. Diferente de como é uma eleição municipal, ou é uma eleição de eventual segundo turno, onde a eleição é mais rápida, porque são apenas dois votos e a coisa tende a ser mais rápida. Apesar de ser uma eleição mais tranquila, como o promotor Lúcio falou, eu acredito que esta eleição é mais tranquila para vocês também, no quesito de uma eleição municipal, por exemplo. Com toda certeza. Na verdade, a sensação que se tem é de que nós não estamos sequer num dia de eleição, ou numa semana de eleição, vamos pensar na última semana. É que os interesses, embora talvez, se nós formos pensar, eles são muito mais importantes para o país, para o Estado, do que uma eleição municipal, o foco da discussão e o centro da discussão e o centro das decisões, eles estão mais distantes. E isso acaba afetando, que é diferente de uma eleição para prefeito, para vereador, que o candidato é o nosso vizinho, é o nosso amigo, é o nosso conhecido. As coisas que são mais distantes, a gente conhece o candidato pela televisão, hoje pelas mídias sociais, pela rádio, acaba sendo o foco mais distante e é uma coisa que a gente sabe, é importante, mas não tem aquela sensação de proximidade que o meu voto efetivamente vai decidir o futuro. É aquela história, não, eu sou mais um, embora não seja mais um, é um em tantos que vão decidir. Mas na eleição municipal, aquele um voto, sim, ele tem o poder de decidir uma eleição muito mais proporcionalmente do que uma eleição estadual ou federal. E aí sim, essa sensação de esvaziamento da sensação da eleição que nós estamos tendo. Promotor, a gente comentou um pouquinho antes de uma questão também de denúncia, de folhetos, panfletos que estavam nas sessões. Se o eleitor vir algo, vê algo que é errado, ele pode fazer algo? Qual é o procedimento que ele deve tomar? Se verificar essa situação de panfletos largados na frente das sessões eleitorais, a primeira coisa e a melhor coisa a fazer é ser dirigir o presidente de mesa, que é a autoridade eleitoral no local, que ela vai fazer o recolhimento ou pedir para alguém fazer o recolhimento, vai lançar em ata, vai fotografar, registrar tudo isso, porque isso é crime eleitoral. Nós não vamos hoje sair procurando os culpados, porque hoje a preocupação é manter a ordem, mas depois com esses elementos, com a ata, com os panfletos apreendidos, isso vai para a polícia e a polícia sim vai apurar, ver se consegue descobrir quem é o autor desse crime eleitoral. A orientação é essa, tem uma situação irregular, se tem uma sessão próxima, fala para o presidente de mesa, se ele pode resolver, ele resolve por si, ou se não, ele nos liga, chega no Ministério Público Eleitoral, seja para a justiça eleitoral e que nós vamos tomar as providências para tentar regularizar a situação para manter a boa ordem da eleição. Com imagens e reportagens de Didio Lusato, para a Rádio Estúdio e a Estúdio TV, na cobertura das eleições 2018.